Episódio 3 da nossa série de 100 dias no Pixelmon E hoje a gente vai chegar aqui já falando pra vocês que tem muita novidade Só que antes eu queria mostrar, preto, uma coisa que a gente viu aqui, que aconteceu no nosso mapa Gente, entramos aqui no servidor e olha que legal Um inscrito encontrou a nossa base e deixou umas plaquinhas Ele falou o seguinte, ó Oi Alex, vocês são inscritos, meu nick é Yancraft100 Meu nome de inscrito é YancraftPoke Posso morar perto de você? Assinado Yancraft E ele fez aqui na frente a casinha dele, cara, olha que legal Nossa, que da hora, ele colocou até o nome aqui, ó Deixa eu ver De ocasião do Yancraft100 Não mexendo em meus itens É, tem muito item, hein É, muito item aqui, para aí, mano Mas galera, eu queria começar esse episódio agradecendo vocês Porque o feedback dessa série foi incrível Vocês deixaram muito like Então, você que é novo, se inscreve no canal E não esquece de continuar comentando pra mim Porque eu separei até aqui no meu celular hoje Alguns comentários pra mostrar no vídeo, beleza? Então continue comentando pra mim Vamos lá então, Petrinho Mais um dia pra gente evoluir nessa bagaceira? Bora, 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 bora Ah, antes da gente começar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu capturei o Furfrou de level 52 E no último episódio, Zanguzi É, só isso Beleza, isso é bom Eu tô com três Pokémons por enquanto E o pessoal comentou pra mim Que a Aspion Que é o Pokémon que eu capturei no último vídeo Ela é muito boa Mas eu tenho outras coisas pra mostrar Primeiro Eu tava conversando com o dono do servidor Ele me ensinou algumas coisas E a gente pegou também Alguns kits que eles deram pra gente Que são esses kits aqui Que eu recomendo até vocês comprarem no site deles Esse daqui, ó É o diário, o semanal e o mensal A gente ganhou muita Ultra Ball Muita Harry Candy E eu ganhei até aqui, ó O XP All Que ele multiplica o XP, né Pra todos os Pokémons que a gente tem E Master Ball, mano A gente tem três Master Ball agora, Petrinho Olha a quantidade de item que a gente tem agora Então, olha o tanto de coisa O que significa Power Essas Power aqui Ah, mano Isso aí aumenta ataque Aumenta defesa Isso aí a gente vai ver depois no futuro, tá ligado? Isso aqui é pra gente treinar os Ives dos Pokémons Se eu não estiver errado É os Bracheletes Mas é a coisa pra depois Agora a gente tem que formar o nosso time, tá? Vamos lá, Petrinho O nosso inscrito Que foi o EFT Ele falou pra gente da Barra Menu E em Opador Porque lá, Petra A gente consegue Opar muito Pokémon Com a Lucky Egg Vamos lá no Barra Opador? Uhum Já dei aqui Barra Opador Dá o Comando também, vamos lá Eu apertei errado aqui Barra Eu tenho dois Lucky Egg agora Vamos ver se funciona mesmo Caraca É um lugar pra gente realmente Opar os Pokémons com os treinadores Legal, velho Nossa, deve ser mó da hora, hein Tem um Move Reliner aqui Que que é isso? Um Move Reliner A gente pode colocar os ataques Que a gente quiser Pietro Clica aqui você Você, você Clica nele Na verdade, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu fazer pra você isso A gente tem que achar o lugar Onde troca Pokémons Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vamos trocar aqui, vem cá Ah, você tá brincando Eu vou fazer uma coisa boa pra você, mano Que você tá reclamando Tá bom Coloca o teu Greninja É isso, é isso mesmo É, Red? Aham Beleza Eu vou colocar um ataque Muito roubado no seu Greninja Deixa eu ver se ele te vem aqui, né Ah, ele não tem Vamos trocar ele de novo, senhor Tem sim Tem sim Mano, Pietro, vem cá É o Wario Shurikwain Depois você testa em batalha Tá Mas você tocou por qual? Por um normal, por um normal Relaxa Ah, tá Depois você usa ele em batalha Pra você ver o Wario Shurikwain Você vai ver que roubado que ele é Aqui, dá pra usar aqui, né Vem cá, vamos ter nessa sala aqui, ó Tá mais vazia Ah, então beleza Então eu vou aqui nele, ó Nossa, mas veio o treinador nível 40, mano Acho que a gente não consegue brigar com os níveis 40, não Ah, o Alex trocou por um ataque muito bom meu também Dá pra trocar de volta depois Mas o Wario Shurikwain é melhor Confia Você é? Vou confiar O Wario Shurikwain é muito melhor Coitado Ah, bem pouquinho de dano foi Não, não Mas é porque depende do tipo de Pokémon, né, Pietro? Você não vai usar um ataque de fogo pra dar dano em água Não faz sentido Porque a água paga o fogo Tem essas coisas de Natura e de Pokémon que a gente tem que aprender também Mas você vai aprendendo junto comigo Porque eu não sei muito bem também, não Relaxa Aí, voltei, Pietro Desbulgou aqui já Vamos lá A gente precisa começar a evoluir Eu vou até trocar aqui a ordem dos meus Pokémons Deixa eu dar aqui Barra PC E eu vou colocar primeiro o meu Zayos E na verdade o Mimikyu Já que ele é meu inicial Eu vou deixar ele sempre primeiro pra gente tá evoluindo eles Vamos lá, galera Tentar evoluir nessa bagaceira Mimikyu contra Blycer, nível 51 Hum... Eu vou dar um Shadow Sneak nele Eu não sei que tipo é aquele Pokémon E tem outro comando também Que eu descobri no servidor Que a gente nem vai precisar Mas usar o Pokédex Que tem um comando no próprio servidor Que ensina sobre os Pokémons pra gente É muito legal Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Beleza Olha o tamanho do Pokémon que tá perto da gente aqui, véi Uhum, é isso, meu Eu tava vendo aqui mesmo Tava aqui, tava cobrindo todo mundo Nossa, Pietro É muito roubado o Zayos Pial Caraca Mano, você não tá ligado Eu uso aqui também Aí eu uso aqui Eu vou tocar por esse Slash, galera Que coisa eu volto depois e mudo os ataques Mas eu vou mudar por enquanto Mano, bom demais Bom demais, galera Evoluir aqui vai ser o esquema Bora evoluir, Pietro E vamos tentar fazer uma batalhazinha pra gente depois Bora, 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 bora Ó o Pokémon do carinha aqui tá evoluindo, véi Meu Deus Nossa, quase acabei com o Pokémon deles com ataques, ó Tá funcionando Tá dando certo, véi Toma Me mata, droga Eu preciso Eu preciso daquele poder de volta Como é que eu pego? Por quê? Ele é bom? É muito bom Eu não sei Acho que o Aurelis Chilicun é melhor, Pietro Não, ele é muito bom também Mas aquele lá Se eu juntar os dois Meu amigo Então, só que você teria que trocar por outro ataque A gente vai ter que ver o combo perfeito Pra usar nos Pokémon É porque eu não manjo muito ainda Eu vou dar uma olhada no Insights depois Pra gente ver Ou nos comentários mesmo Que o pessoal comenta pra gente Como é que chamava aquele negócio lá mesmo? O quê? Aquele ataque lá que você tinha trocado mesmo? Não faço a mínima ideia, cara Depois você troca, Pietro Droga agora Depois você troca Tá, beleza, então Tá bom Vou Matei dois dele já Tô conseguindo evoluir Nossa, tá me dando muito XP, velho Muito XP mesmo Você evoluiu o seu Evoluiu Eu falei, te mostrei ontem No vídeo ontem Ah, é verdade Mas tá louco É, mas Ele ficou Perto Fala de falar Eu evoluí teu Pokémon, ó Você tá evoluindo? Ele já tava level 63, senhor O Pietro esquece de fazer as coisas É por isso que a mulher fala Que o homem não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo É o quê? Isso é o que você escutou Vagor Worship Ó o cara, velho Nossa, tem outro ataque aqui Bem melhor ainda também Nossa, velho Eu tô evoluindo muito o Pokémon, Pietro Eu também Caraca, isso aqui é infinito ou é impressão minha? Aham, é infinito É, né? É, porque é o upador, né? Caraca, velho Ó, ele tá trocando de Pokémon Pelo antelinha Ah, não, não é infinito não, Pedro Você está no nível 5 Receba suas recompensas Caraca, dá pra receber Recopensas sobre isso Hum, legal Mano, eu tô falando pra vocês, galera Entra nesse servidor Joga com a gente Esse servidor é legal É, meu, é muito legal Ainda mais jogar com muitas Muitas, muitas pessoas Isso é verdade Caraca, velho Ó, o Miki tá nível 42 Vamos ver até que nível Ele vai conseguir evoluir Nessa batalha aqui, ó Vamos dar um ataque de planta nele Porque o ataque de planta Foi bem efetivo É, só que matou eu também Vamos lá, assinatura dele Aê, mas me matou Caraca, o Miki Tá muito ruim, Petrinho Ah, ó, Alex Eu tô ganhando aqui Rapidão, mano Tá É só o Miki que tá fraco, velho Os outros tá muito forte Olha isso, galera Usar o Lucky Egg com o XP All É muito roubado Olha a quantidade de XP Que a gente ganha Absurdamente com os Pokémon Ai, nossa Eu consegui Olha isso, mano Meus erros Tá nível 59 Olha isso 59 60 Que que eu acho, Petrinho Seu o quê? 69? 60 Ele tá 59 Eu acho que 60 Ele evoluiu pra Hydreigon, gente Se eu não tiver errado Será? Eu acho que evolui Vamos ver aqui agora Evoluiu, 60 Zayus Vou abrir aqui Mata Não, não vou trocar, não Dragon Rush Vai Acabou meus ataques Hum, que ruim Mas eu Esse Pokémon Ele vai me ajudar muito A conseguir outros Pokémons depois Vocês vão ver O quanto que vai ser roubado Tava querendo, Petrinho Daí a gente pegar Nossa Master Ball Exotra Ball E tentar entrar lá na Na Safira pra gente conseguir Evoluir pro 61 Que nível que ele evolui, mano? Eu não sei É, tá Eu sei Eu esqueci o nível Que ele evolui Mas Bora então pra Safira? Mas você tem dinheiro Pra entrar na Safira? É Então Então Evoluiu teu Pokémon aí, Safado Deixa eu ver, galera O comodo que eu falei pra vocês É o Wiki Zayus Eu esqueci Acho que é Zayus A gente dá o Wiki O nome do Pokémon Depois coloca Habilidades Ou a gente coloca Stats Biome Cat Muito isso Biome Cat É, fi Dá pra gente ver Essas coisas tudo aí Legal, moço Eu tive que sair da batalha aqui Galera, ele evoluiu de Zayus Pra Hydreigon No nível 64 Ele tá 61 Dá pra gente evoluir facinho Vocês viram o quanto é roubado A gente evoluindo aqui nesse negócio Ô Pietro Vai ser bom a gente Lá naquela farm Que eu já vou mostrar pra vocês Agora É pior que a verdade, né O nosso Pokémon vai estar evoluído já, né Vai Vai estar fortão já, fi Então vou evoluir o meu Zayus Pra Hydreigon Porque, ó Nível 62 Já evoluiu 62? Vai, vai Vai, que eu confio, hein, Alexi Eu tô aqui Enquanto eles evoluindo o meu aqui 64 Beleza Vai É, ele vai evoluir Ele vai evoluir É só você dar batalha Quando acabar a batalha ele vai evoluir Pietro 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tá evoluindo o Flareigon Eu tô olhando É maluí Esquece, galera Tá um estourado no servidor de Pokémon Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Ele é muito da hora Agora meus Zayus virou um Hydreigon, mano Eu posso voar com ele agora, Pietrinho Eu também tenho um Pokémon que dá pra voar também agora Mano Você quer tentar brigar com os carinhas lá agora, Pietro? Porque só o Pokémon tá forte, que é o Hydreigon Você quer esperar? É, bora, bora O meu tá level 65 que nem o seu Tá, ô gente E outra coisa Antes da gente ir lá Ah, eu vou ler aqui o que o nosso inscrito Johnny e Silva falou pra gente Ele comentou que no Pokémon tem uma coisa chamada IV E isso ajuda na força, defesa e velocidade dos Pokémons Até a gente ficar usando aquele docinho azul, Pietro A Hydre Candy E outras coisas Vai diminuir o IV do Pokémon Que é o que deixa ele mais forte Então é bom a gente não ficar usando aqueles Hydre Candy E sim evoluir os Pokémons batalhando aqui mesmo, sacou? Ah, sim Ah, eu achei que era a Hydre Candy Mas beleza A Hydre Candy só serve pra evoluir, não é mesmo? Não, só que ela evolui e tira o IV Não é o que a gente quer A gente quer deixar o Pokémon muito forte Ah, tá Então nós fizemos uma coisa errada, né? É Ficar evoluindo E agora a gente tá indo pra um lugar chamado Hashtag Farm, galera Barra Farm, na verdade Barra A gente consegue dinheiro E com esse dinheiro a gente pode comprar Pokébolas Em uma loja Ou outras coisas E também a gente pode ir pra um lugar chamado Safira, Pietro Que lá a gente captura qualquer Pokémon que a gente quiser Sacou? Sim, 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 sim Só que primeiro, ó Vamos pegar aqui um de nível 30 Ele dá 2 mil de dinheiro Batalha com o de nível 30 aí Tá, eu tô matando aqui rapidão Oi, tá louco, eu tô muito forte Tá, tá vendo? Eu falei pra você que valia a pena a gente evoluir os Pokémons lá Olha como é que vai ser roubado agora, gente Eu tô matando com um tapa, Alex É Você tá usando o Water Shuriken? Não, eu tô usando o Water Pulse O Water Pulse também é muito bom Ele é bom Ele é ótimo, na verdade Oi, tá louco Vamos lá Dragon Rush Ô, eu também tô quase matando com tapa, Pietro É que o meu não tá tão forte igual o teu ainda Mas tô matando quase com tapa Vai, vai, vai Dragon Rush Nossa, mano O Pokémons ficou muito roubado, Pietrinho O meu também, mano Meu Deus Vou carona Eu acho que eu ganhei Eu ganhei? Você ganhou? Ah, eu acho que eu não vou ganhar, Pietro Eu tô bem fraca ainda Ah, eu acho que... Não, eu não ganhei não Porque, tipo, eu matei o Heracross O meu morreu junto Entendeu? Ah, eu morri também Nossa, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou matar esse perto de você aqui O meu tá nível 30 Eu tava dando uma olhada, galera E o nosso inscrito, Marcos Ele falou que a cabeça do Porygon Que é aquele negócio rosa Que a gente viu no último vídeo Quando a gente termina aquilo tudo Dá pra gente craftar um Pokémon Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar Home Casa Pra gente voltar lá na nossa casa E eu quero ver O que a gente precisa mais Pra craftar esse Pokémon Que vocês falaram pra mim Ahn... Aqui, ó É isso daqui Deixa eu apertar a letra U A gente precisa da cabeça E das outras partes do corpo Peito, pernas, braço Tudo isso Eu tenho qual parte já? Deixa eu juntar as partes que eu tenho Eu tenho aqui, ó A cabeça Eu tinha mais uma parte Se eu não tiver errado, gente Ela deve tá por aqui Eu acho que a gente não ganhou não Mas era pra gente ter, mano E outra coisa, galera Eu acabei de encontrar aqui, Petrinho Dentro do nosso baú Um negócio chamado pacote de chaves Que dá pra gente usar Pra gente conseguir alguma case Oxi, eu ganhei case Como é que tinha essas case aqui, velho? Não sei Mano, a gente pode abrir caixas com isso Ô, Alexi Eu tô... Meu Deus Sabe aquela batalha do Heroicross? Hã? Eu tô até agora Carregando aqui Meu amigo É porque você ganhou muito XP, né? Eu acho que sim Porque traz, tipo, o Anting aqui Carregando rapidão mesmo Rapidinho Eu descobri onde a gente abre as caixas Vem cá É só você ir no menu, Petr? Você vai enlocar isso e vem em caixas, tá? Vamos lá Beleza E como é que a gente ganha a pedra Da Mega Evolução dos Pokémons, velho Que... Ô, segunda da hora Oh, meu Deus É, eu gostei desse daí É bom porque a gente tá aprendendo De pouquinho em pouquinho as coisas Ó, Petrinho Peguei uma pedra da Mega Evolução Na hora de voar Vamos lá Segunda Vamos ver o que a gente vai ganhar de bom nisso Tomara que venha e tenha legal Pelo amor de Deus Eu acho que... Sabe por que que eu tô demorando assim, Alex? É porque eu acho que eu ganhei o dinheiro e o XP Deve ser Deve ser isso mesmo E deve ser por isso que tá demorando É, não tem mais chaves? Ué, não tem mais chaves, eu acho Deixa eu ver Ah, não, teve sim Vem pra cá, Petr Pra você abrir umas caixas também É barra... Barra menu Aí você vai no locais e depois caixas Nossa, mano Peguei aqui três da pedra da Mega Evolução Petr, deixa eu ver aqui uma verde É de ultra biches Cadê? Aqui, ó Aê, caixa de ultra biches shiny Ué, a gente vai ganhar uma ultra biche? Que que é isso, ultra biche? É um pokémon da dimensão das ultra biches, Petr A gente ganhou... Ah, eu sei Aquele que tem um portalzão gigante Que vem... Petr O que? Onde você tá? Eu tô aqui na casa Olha o chat Alex ganhou Blaze e Faleon shiny da caixa de ultra biche Eu ganho um pokémon com essa caixa Você ganhou um pokémon? É, mano Vem cá, vem cá, vem cá pra você ver Nossa Eu vou abrir todas as caixas que eu tenho, galera Nossa, mano Agora eu tô roubadaço Deixa eu ver Caixa de textura alter Deixa eu ver o que essa é essa Não é essa Muita caixa, gente Tem que ver qual que é a que a gente usa Qual será que é essa caixa aqui? Opa Aqui, ó Tem um cara me seguindo aqui Que legal Não é essa Acho que eu tenho um pessoal que sabe aqui Como é que funciona, Petr Você deve ajudar a gente Textura alter Ah, que beleza Nossa, o cara me ajudou, velho Vou ter que fechar o servidor Pode ser Você que sabe Pode fazer Aí, ó É textura Ah, é textura pra gente mudar os pokémons, Pietro Que legal Sério? Aham Nossa, que da hora, velho Nossa Eu tô ganhando a maior coisa aqui, velho Peraí, né Eu tô aqui deixando só carregar um pouquinho aqui Pra eu entrar aí, né Eu não tenho que coxar a boca não, velho Tá, agora eu vou pegar a chave de lendário classe 1 Beleza Acho que é essa aqui Só tô aqui, deixa eu carregar Aqui, ó Classe de lendário Vamos ver quem vai vir Pietro, eu acho que eu vou ganhar um lendário Um, um, aí tá louco Eu vou ganhar um lendário Mentira que eu vou ganhar um dos três Ai, eu vou ganhar um dos três Pietro, você conhece Victini? 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 É aquele... É... É um que tem... É o roxo e azul É um roxo e azul Deixa eu ver aqui, ó Eu não conheci o pokémon, não Só sei que eu ganhei o lendário Acho que não Você ganhou o lendário? Eu acho que é lendário Eu tô ficando... É muita informação Cando no mesmo tempo, galera Tô ficando meio perdido com o servidor ainda Calma Mas aí a gente ganhou... O que você acha? Todo mundo fica perdido É, mano A gente ganhou o Victini, véi Você é louco Tá, eu vou abrir mais caixa Tem caixa de Shiny Ô, e esse pokémon aí Que você tinha ganhado aí Da Ultra Beast? É pokémon mesmo? É, é um pokémon da Ultra Beast, Pietro Ah, tá Eu não lembro muito não, sabe? Caixa de Shiny Pietro, eu vou deixar umas caixas pra você aqui Ah, não, na verdade Não precisa, não Não precisa, não Eu vou pegar os pokémons aqui Aí se vir um pokémon bom A gente troca depois, tá? Eu vou pegar todas Beleza, beleza, beleza Peguei o PoliRank Eu amo o PoliRank Ele é um pokémon de água Vamos ver Ah, véi Que da hora Peguei um Tinker, Pietro Que que é isso? Que pokémon que é esse? É um pokémon É o Tinker Tinker, Tinker Ah, lembrei, lembrei Lembrei Esse aqui que eu tô abrindo É uma caixa de pokémon Shiny Então tem chance de vir um pokémon Shiny Peguei um Skola... Skola... Esse que eu não conheço, não Skola Aptid Esse aqui eu não sei muito bem, não Deve ser um pokémon bom É, vai saber, né? Coisas novas sempre São coisas boas Sim Mais ou menos Eu tenho mais duas chaves aqui Vamos ver o que vai vir Veio um Hulk, Hulk Não faço a minha ideia o que que é Hulk, Hulk Fala um pokémon que você acha que é legal, Pietro Que pode vir na caixa aqui, ó Um pokémon Shiny Que seja bom É Shiny, 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 Shiny Aí, tá rodando, tá rodando Charmander Ah, veio Troxticity Eu não sei qual que é esse aqui, não Mano Só sei que essa caixa que eu acabei de abrir Me deu muito item roubado, Pietro Eu vou voltar pra casa Pra gente ver os pokémons se eu conseguir Aí eu te dou alguns pokémons também, beleza? Você tem aquele negócio lá de trocar? Tem, tem Não, a gente vai lá naquele lugar lá Hum, beleza, então Nossa Ai, então vamos lá então, véi Peraí, calma aí, véi Calma Isso aí é bombaramento Relaxa Você vai ganhar os pokémons Tá bom, tá bom, tá bom Beleza, gente Enquanto eu vou ler meus pokémons aqui É bem fácil só ficar dando um ataque O nosso inscrito, o Ian Victor Ele falou pra mim A vantagem e as desvantagens Dos pokémons que eu tenho agora Olha, viu um ataque diferente Hum Eu vou falar aqui, ó A do Hydreigon É o Zellos Agora que é o Hydreigon Ele falou que a vantagem dele, Pietro É fantasma Dragão E psíquico Então se eu brigar Batalhar com O Hydreigon Usando ele Contra um dragão Um psíquico Ou um Fantasma Um fantasma A gente vai ter vantagem Entendeu? A gente vai dar muito mais dano Mas Se eu brigar contra um dragão Fada Inseto E lutador Eles vão ter vantagem Contra o meu Hydreigon Sacou? Sim, 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 sim Essas são as vantagens e as desvantagens Já a do Mimikill Ele é tipo fantasma E tipo fada O meu Mimikill, Pietro Ele tem vantagem Contra dragão, lutador Sombrio Fantasma e psíquico E desvantagem Contra aço venenoso Fantasma e sombrio Sacou? Tá louco É, é muita coisa pra gente decorar Mas a gente vai decorar nessa série Até acabar ela Tem muito tempo Então tá de boa É, tem muito tempo ainda mesmo Fih, meu Hydreigon Tá chegando no nível 85 já Nível 83 Alô, você tá brincando? Ô, eu vou lá naquele outro lugar Fih, eu tô te falando Você tem Luke Egg, Pietro? Você colocou Luke Egg no seu Que eu te dei no último episódio Pra você colocar no teu Pokémon? Luke Egg, não É o ovinho branco Você não colocou na 1? Não Ah, não Eu tinha colocado Mas só que eu tirei Coloca, coloca de volta Isso aí dá duplica o XP Do teu Pokémon Se não tiver errado Tá lá em uma casa Peraí, eu vou lá em casa Vai lá buscar, fih Olha, o meu já tá no nível 85 já Você é por causa disso? É, ué Ah, eu sou um burro mesmo Burro Dá um zero pra ele Mano, eu acho que vou tentar Brigar contra treinadores De nível maior, véi Eu tô matando muito fácil agora, Pietro Até sem graça É, você quer me humilhar aqui? Não, não é humilhar É questão de lógica Porque, tipo assim Quanto mais níveis eles têm Mais XP eu vou ganhar, entendeu? Tá batalha oficial, hein, Pietro? Bora então Aham, toma Vai tomar só na cabeça Vai ter que ser bobo Eita, cara Toma Toma Ai, tá louco Que isso, véi Você vai ver, você vai ver Calma, calma, calma Charonclaw Toma então Toma de novo, então Beleza Toma de novo Tomei de novo Eu vou usar meu lendário, bobão Eu acho que isso aqui é lendário Eu não sei se é lendário Vamos lá Furbits Nossa, eu coloquei um Pokémon de fogo Contra um Pokémon de água Eu sou um jumento, mano Ei, jumento É óbvio que você vai me matar com ataque Ah, não me matou com ataque Nossa Não Não, 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 não perde Se você perder Se você perder Eu jogo você fora Já era, Petrinho Morre Morre Chora pro meu novo Pokémon, cara Chora Ih, perdeu o outro também Já era, galera Petrinho ficou até sem voz agora Mentira, ele caiu da calda do Discord Acho que ele nem estocou Que ele caiu da calda do Discord Não Aí voltou, né? Ah, não Você estava escutando o que eu estava falando? Não Não, não escutei nada Mas eu estou acabando que os Pokémon só usaram o Bikini Que isso, cara? Que isso? Ah, não Eu usei o ataque normal dele Beleza, Petrinho Agora eu vou usar a minha ultra bicha Pode vir Ah, credo Pode vir Pode vir Credo Pode vir, Petrinho Credo Credo Ah, não Vamos trocar, véi Isso daí não vale, não Ah, que isso Eu estou com o Pokémon mal fracão Fraquinho A gente vai ter que gravar uns episódios maiores, galera Para conseguir evoluir Porque eu vou fazer tudo só em vídeo, tá? Igual eu falei com o Petr A gente não vai fazer nada offline Tudo em vídeo para mostrar para vocês Sim, sim É isso mesmo Vai Vai, meu frufro Bora para o último Bora para o último Não, sai balado, meu pé Por favor Vamos trocar Pokémon, então? Calma, calma, Petrinho Tem muitos episódios ainda Calma, a gente está no terceiro episódio Vai ter muita coisa para fazer Gente Sai balado Nem quero ou não Galera Conseguiu muita coisa hoje Esse vídeo foi recheado De conquistas Então continuem comentando para a gente Para me continuar fazendo isso que eu fiz De ficar lendo o comentário de vocês no vídeo Que eu achei muito bacana Beleza? De ficar lendo o comentário de vocês no vídeo